Ready? Yes, I was born ready, bitch. Oi, gente! Hoje eu vim fazer pra vocês o vídeo das minhas compras em Miami. 90% delas tem um avião passando. 90% deles é do Whole Foods. Eu mostrei pra vocês nos stories e daí todo mundo teve tanta dúvida que eu resolvi fazer um vídeo. Preparem-se. Pega o banquinho, que tem produto, viu? Vou começar pelo Manuka Honey. É um mel que tem uma concentração de pólen. É um mel que é da Nova Zelândia e tem uma concentração de pólen. É super, hiper, master, blaster. E são abelhas que habitam apenas a Nova Zelândia. É um mel super caro. Assim, em comparação a meis, meos. Mas ele é muito bom. Eu comprei pra dar pro Antônio. O Antônio ficou doente, na verdade, durante a viagem. E eu fui pesquisar e achei esse mel. Porque eu sempre dei mel com própolis pra ele aqui no Brasil. E eu fui pesquisar, achei esse mel. Ele tem uma textura... Esse tá fechado, mas eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Ó, ele parece uma pasta. Tá vendo? E ele é super nutritivo. E ele tem aqui um fator. O fator 16, a maior concentração de pólen que tem. Eu acho, tá? Tem fator 12, tem os outros fatores. Esses números, eles apontam quanto tem de pólen no mel. Enfim, muito bom esse mel. E eu comprei também as balinhas desse mel. Que tem... É pra tosse, é pra dor de garganta. Enfim, é super natural. É feita desse mel. E eu comprei no sabor limão e no gengibre. O Antônio, como é o do limão, amou. Deu super certo. A tosse dele passou, assim, muito rápido. Falando na tosse do Antônio. O Antônio sempre teve bronquiolite. E a tosse dele sempre evoluía pra bronquiolite. Pra uma gripe forte. E daí ele tava com muita tosse na viagem. E eu descobri. Na verdade, me mandaram essa dica desse xarope. É um xarope 100% homeopático. E eu nunca vi um remédio funcionar tanto. Tipo, ele é homeopático. Ele funcionou muito mais do que qualquer outro remédio que ele já tomou. A tosse dele passou, assim, em questão de um dia. Uma barrinha que eu fiquei apaixonada é essa RX Bar. Ela é super natural. Ela vem aqui escrito só o que tem dentro. Não tem aqueles nomes que você não entende. Sabe? Que você vai ler nos ingredientes das barrinhas. Ou de comida. Qualquer comida. Você vai ler. Sempre tem umas coisas que você não sabe o que é. Isso daqui não tem. Tem egg whites, clara de ovo. Tem clara de ovo. Tem clara de ovo, amêndoa, castanha, tâmara pra dar uma adoçadinha. E daí tem o sabor. Tipo, um pouco de maçã. Nessa. Nessa daqui tem abóbora. É muito boa. O Antônio amou esta barrinha. Recomendo super. Tem um outro sabor infantil. E tem um milhão de sabores para os adultos. Só que adultos, comam metade. Porque ela é calórica. Tá? Outro assunto muito legal. Tudo isso eu comprei no Whole Foods, tá gente? É pasta de dente. Pasta de dente é super difícil da gente achar. Uma que não tenha tantos produtos químicos nela. Então, eu sempre compro no Whole Foods. Essa daqui é a que eu compro pra mim. Tá? É de adulto. Tem ela pra criança. E ela é super natureba. Recomendo essa daqui pra criança. Mais do que essas duas que eu comprei. Porém, essas duas também são boas. Tem uma que tem flor. E tem uma que não tem. Eu queria, na verdade, só sem flor. E o Antônio pode só sem flor. Porque ele quase não come açúcar. Mas na época eu não sabia. Comprei as duas. E... Enfim, coloquem só um pouquinho, tá? Tem recomendado a quantidade de pasta pra criança. Pra idade da criança. É muito pouquinho que se coloca, tá? Dá um Google. Liga pro... Pro dentista. E descobre a quantidade certa pra idade do seu filho. Porque assim, às vezes as mães colocam muito. E não é bom. Porque eles engolem, né? Repelente. Eu tenho repelente daquele super ultra power. Que espanta qualquer bicho. Mas eu também tenho os mais naturebas. O que que eu faço? Eu vejo... Por exemplo, em São Paulo, um natureba super funciona. Mas assim, se eu tô indo pra um lugar. Sei lá, vou pro Pantanal. Eu vou levar o ultra power. Eu ponho na balança. O que que eu acho mais importante? O Antônio tomar mil picadas. Ou ele ter, de repente, um produto um pouquinho mais forte na pele dele. Então eu comprei esses dois. Esse Birds and Bees é uma marca muito legal. Eu compro muita coisa deles. Eles embaixo escrevem quão natural é o produto. Esse, no caso, é 100% natural. Isso é muito importante, gente. E esse daqui é California Baby. É uma marca também bem famosa. Mas eu achei a carinha dele um pouco mais natureba. Então eu não testei a eficácia, tá? De nenhum dos dois. Eu comprei para testar. Tô dando a dica. Birds and Bees aparecendo de novo. Esse daqui é o shampoo. Que é shampoo e sabão. Ele é 99.9% natural. Cheirinho gostoso. Tem com cheirinho. Que é esse daqui. E tem um que é sem cheiro. Eu prefiro com cheirinho, gente. Tem gente que prefere sem cheiro. Porque daí é uma coisa a menos na formulação do shampoo, tá? Eu prefiro com um pouquinho de cheirinho. Lenço umedecido. É a primeira vez que eu trago de fora. Ele é mais natureba, esse lenço aqui. E eu trouxe de fora porque hoje o Antônio usa menos lenço umedecido de quando ele usava fralda. Então vale a pena trazer de fora. Se não, é inviável, gente. Porque se não você vai trazer meia mala de lenço umedecido. Rescue. Essa balinha aqui eu tomo há muito tempo já. Deve ter uns dois anos. É para estresse. E ela é com floral. Ela é natureba. Eu coloco uma. Agora vamos para as compras que eu fiz para mim. Burt's Bees. Eu enlouqueci. Eles têm essa linha que é para acne. E tem uma certa época do mês que a minha pele fica, tipo, péssima. Eu fico, assim, uma semana com a pele horrorosa. Então eu resolvi comprar todos os produtos que eu uso normalmente. Só que focados na acne. Então eu comprei todos esses que são mais naturebas. Para não agredir tanto a pele. Então tem tônico. Assim, eles são realmente muito bons. Agora, sempre lembra de embaixo ler o quanto por cento ele é natural. Tem uns que são 90, 99, 99,5. Esse daqui é muito bom de esfoliar a pele. Esse daqui é para você colocar nas espinhas secante. Daí tem tônico. E tem para limpar a pele. Essa marca é demais. Também da mesma marca eu comprei essa máscara hidratante. As rugas, elas aparecem por falta de hidratação na pele, né? Então é sempre importante hidratar a pele. E quando tiver um tempinho extra, fazer uma máscara de hidratação é mara. Essa daqui é muito boa. Agora, saindo um pouquinho do Whole Foods, eu comprei esse olhinho da Caldali. Essa marca é o máximo. Eu já falei de um óleo que tem para o rosto deles. Que é muito bom. É um óleo detox. Agora, esse daqui eu conheci na viagem. Tem um cheirinho maravilhoso. E é para o corpo. É um óleo hidratante para o corpo. Tem um cheiro muito bom. Tem perfume com esse cheiro também. E a vendedora... Eu ainda não fiz isso. Mas a vendedora falou que se passar um pouquinho no cabelo fica mara. Vou testar. Assunto cabelo. Eu comprei óleo de argã de todos os tipos. É mega hidratante. Teve uma época que estava super na moda esse olhinho. Eu usei um monte. Eu lembro que eu amava. E daí, acabei esquecendo dele. E nessa viagem eu vi. Esse daqui eu já estou usando. E esses dois eu ainda não usei. Essa máscara eu estou louca para fazer. Hidrata muito o cabelo. Eu lembro que eu amava na época que eu usava. Então eu recomprei para voltar a usar. Voltei para o Whole Foods porque eu esqueci de contar desse macarrão que é a base de Adamami. Eu comprei para o Antônio. Da outra vez. Dessa vez eu não achei no Whole Foods. Mas se procurar... De repente não tinha naquele que eu fui, entendeu? Deve ter em outros, com certeza. Ele amou. Ele é verde, tá? Eu nem sabia se o Antônio ia aceitar tão bem. Porque é um macarrão verde. E ele amou. Eu faço com molhinho vermelho. E para quem restar de dieta, ele também é muito bom. Ele tem 22 gramas de proteína. É uma delícia esse macarrão. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Qualquer dúvida é só mandar aqui que eu respondo para vocês. Beijos e até o próximo vídeo.